Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 37. Bons estudos! Ué, tio, que bichinho é esse aqui, ó? Bicho? Deixa eu dar uma olhada. Puxa vida, é uma praga de feijão? Hum, praga. Eu já estudei na escola, mas eu nunca tinha visto uma, não. Pois é, Renato, e rapidinho esse bichinho de nada acaba com a plantação. Nossa, e tem muita praga aqui no sítio, tio? Nem tanto, eu cuido muito bem das minhas plantas, mas... Olha, é duro vencer essas pragas, viu? É, um dos maiores desafios para os agricultores é controlar as pragas nas plantações, para que os alimentos cheguem com boa qualidade na mesa das pessoas. Mas como será que os agricultores fazem para combater essas pragas? Na teleaula de hoje, você vai ver como as pragas atacam as plantações. Vai ver como é a ação dos inseticidas e quais os principais problemas causados por eles. e ainda vai conhecer o controle biológico e o manejo integrado. Pois é, Renato, não são só as pessoas que comem o feijão, o arroz, as frutas, as pragas também. Em pouco tempo, esse bichinho aí, essa coisinha de nada, pode acabar com essa plantação. Mas, tio, mas o senhor não faz nada para acabar com essas pragas? Claro que eu faço, só que não é fácil, não. Tem muita coisa para a gente decidir, né, que inseticida usar, como usar. E, rapaz, não é fácil acabar com esses bichinhos, não. A lagarta, que se alimenta da soja, o bicho mineiro, que prefere o café, e a vaca, que precisa do capim para viver. Esses animais são chamados de animais herbívoros, uma vez que a alimentação básica desses animais é o vegetal. É como disse o senhor João, esses bichinhos são capazes de acabar com uma planta em pouco tempo. Quer dizer que o senhor está sempre lutando contra essas pragas, tio? É, mas não é só contra os insetos que você viu lá nos pés de feijão, não. As ervas daninhas e os fungos também podem enlouquecer qualquer agricultor. Calma, calma, uma coisa de cada vez. Ervas daninhas? É, isso mesmo. Olha só, se você não tomar cuidado, elas acabam com todos os sais minerais do solo. Tem que prestar muita atenção para impedir que elas cresçam junto das plantações. Você não conhece aquela expressão que as pessoas usam quando querem dizer que uma coisa é uma desgraça? Ah, já sei, a minha mãe usa muito essa expressão. Ela diz, o trânsito hoje estava uma praga. Agora, os fungos é fácil de imaginar, né? Eles causam doenças nas plantas. É, é isso mesmo. Como eu te disse, é uma competição muito difícil. A gente tem que vencer muitos inimigos para a plantação crescer forte, sem pestes e sem doenças. É verdade. São muitos inimigos mesmo. Primeiro os animais herbívoros, depois as ervas daninhas e os fungos. Para combater tantos inimigos, os agricultores contam com a ajuda de diversas armas. Vamos conhecer agora algumas delas. Dá só uma olhada aqui. Aqui nós temos os inseticidas, que atacam os insetos. Aqui os fungicidas, que agem no combate dos fungos. E aqui os herbicidas, que agem no controle das ervas daninhas. Mas nem com essas armas o problema não está resolvido? Afinal, é só colocar o inseticida na plantação que as pragas morrem. Não é bem assim, não. Na verdade, os inseticidas são uma faca de dois gumes. O senhor está querendo dizer que eles também causam problemas? E muitos. Se eu coloco inseticida sem tomar cuidado naquela plantação de feijão, eu posso acabar com as laranjas daqueles pés que ficam logo ali adiante. Essa eu não entendi, tio. Espera aí que você também já vai ficar por dentro do que eu quis dizer com isso. Imagine uma plantação de feijão cercada por pés de laranja. Essas árvores são visitadas por abelhas, que polinizam as flores das laranjeiras. Agora imagine que o feijão é atacado por uma praga, obrigando o agricultor a aplicar inseticida na plantação. Sabe o que pode acontecer? O inseticida pode matar as abelhas, que por sua vez não vão mais polinizar as flores e, consequentemente, não vão nascer mais frutos nas laranjeiras. Outro problema causado pelo uso de inseticidas é a eliminação dos inimigos naturais das pragas. É isso mesmo. O uso de inseticidas pode acabar com um predador. E como você já viu em outra teleaula, o fim de um predador pode aumentar a população da presa. É isso mesmo que acontece na lavoura. Explica melhor, tio. É que se eu jogo inseticida para acabar com esses bichinhos que estão atacando a minha plantação, eu posso acabar matando também um outro bichinho que se alimenta de uma praga. Ah, entendi. Você pode acabar matando tal inimigo natural. E aí, acabando com os predadores, você vai aumentar ainda mais o número de pragas. É isso mesmo. E isso pode acabar também fazendo com que o agricultor se utilize de produtos cada vez mais fortes, causando com isso um outro problema. Nossa, qual que é o problema dessa vez? A resistência das pragas aos inseticidas. Como o antibiótico? Que se a gente toma muito, tem que tomar doses cada vez mais fortes para fazer efeito? É isso aí. Sabia que os indivíduos de uma população não são iguais? Entre eles há muitas diferenças. Alguns indivíduos, por exemplo, são resistentes aos inseticidas. E outros não. Por isso, os que são resistentes sobrevivem às aplicações de inseticida e ainda produzem novos indivíduos que também serão resistentes. Ou seja, sobrevivendo os indivíduos resistentes aos inseticidas e ainda com o nascimento de novos indivíduos, que também serão resistentes, há uma seleção natural dos indivíduos, o que pode ser bastante grave. Quer ver só? Imagine uma população de um milhão de moscas, sendo que 100 mil são resistentes aos inseticidas e 900 mil são sensíveis aos inseticidas. Agora, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, para ver o que aconteceria se alguém aplicasse inseticida. Após a primeira aplicação, as 100 mil moscas resistentes iriam sobreviver. Mas, além delas, vamos imaginar que 10% do total das moscas estivessem fora do alcance da ação do inseticida na hora da aplicação. Restariam, portanto, 200 mil moscas. Só que essas moscas sobreviventes iriam continuar a reproduzir. Na próxima aplicação, considerando as moscas resistentes, as que não entrariam em contato com o inseticida e mais as que estariam nascendo, a população já seria um pouco maior e não pararia mais de crescer. Puxa, tio, quer dizer então que os inseticidas podem selecionar as pragas, sobrevivendo só as resistentes? Ou melhor, formar uma população só de pragas resistentes ao inseticida? Pois é, menino. Aí é o que eu falei. O agricultor é obrigado a usar um inseticida mais tóxico ainda para acabar com as pragas resistentes. E essa história do inseticida ser tóxico? Eu já li sobre isso várias vezes. E são tóxicos mesmo. Uns mais, outros menos. Mas mesmo os menos tóxicos acabam causando problemas, porque eles podem se acumular nas plantações, nos animais, e podem passar da plantação para o boi e para o homem. Dá até para imaginar como. Olha, o agricultor vem e coloca o inseticida na planta. Aí vem o boi e come essa planta. E junto ele come o inseticida. E aí quando a gente vai lá comer a carne do boi, a gente come junto um pouco de inseticida. É, isso mesmo. Imagine só o que o agrônomo da cidade me contou. Existem certos inseticidas capazes de se acumular no ambiente por até 10 anos. Nossa, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Falando em cuidado, todo cuidado é pouco na hora de aplicar os inseticidas. Eles podem causar problemas muito sérios para quem os aplica. Problemas de saúde, inclusive intoxicações. Por isso é muito importante seguir direitinho as medidas de proteção e de segurança. Dá só uma olhadinha aqui. Guardar em lugar seguro, longe dos alimentos, das crianças e dos animais. Evitar contato com a pele, mãos e olhos. Usar macacão, luvas, máscara e óculos de segurança. Não desentupir o aplicador com a boca. Não fumar, beber ou comer quando estiver usando defensivos. Aplicar o produto a favor do vento. Não enterrar as embalagens para evitar a contaminação do solo. E em caso de intoxicação, ir imediatamente ao médico levando uma amostra do produto. Intoxicação? Puxa, a gente não tem um jeito de acabar com as pragas sem causar tantos problemas assim? Tem sim. O controle biológico, por exemplo. Tio... Antes que você pergunte qualquer coisa, dá uma olhada nessa revista que o agrônomo trouxe para eu ver. O controle biológico é um método de controle das pragas através de inimigos naturais. Os organismos são criados em grande quantidade em laboratórios para depois serem liberados pelo agricultor nas lavouras. Entendi, tio. É um jeito de controlar as pragas, conservando ou colocando inimigos naturais delas nas plantações. Mas o senhor nunca tentou fazer isso? Claro que sim. O agrônomo trouxe para mim os parasitas para colocar na plantação do café. Ele disse que esses parasitas vão acabar com o bicho mineiro. O bicho mineiro é um bom exemplo de praga que é controlada por predadores e também por parasitas. Predadores você já viu em outra teleaula. Já os parasitas são pequenos organismos que se alimentam de substâncias que eles retiram do corpo de outros organismos vivos. As pulgas e os carrapatos são exemplos de parasitas. No caso do bicho mineiro, as larvas são predadas por vespas sociais e parasitadas por vespinhas. Mas o melhor mesmo é o manejo integrado. Manejo integrado, tio? Isso mesmo. Conhecendo bem os inseticidas e todas as técnicas que existem, você pode usar várias soluções diferentes ao mesmo tempo. Está aí na revista. O agricultor pode utilizar defensivos benéficos naturais, liberar organismos criados em laboratórios e agentes causadores de doenças nas pragas, usar espécies de plantas mais resistentes a doenças. Ou então, usar iscas contendo inseticida, colocando inseticida só nos lugares com pragas. Tio, essa matéria é muito interessante e ainda explica tudo isso que a gente viu direitinho. Acho que eu vou guardar para ler de noite. E você também quer saber mais sobre essas técnicas? No seu livro tem tudo isso que o Renato leu e muito mais. Agora, o importante é você saber que, além de evitar prejuízos financeiros, pesquisando bastante que medidas tomar, o agricultor também colabora para o equilíbrio do ambiente e da sua própria saúde. Claro, né? Vai ter menos inseticida tóxico na terra, no ar, nos bichos e na comida que a gente come. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as plantações podem ser atacadas por insetos herbívoros, ervas daninhas e fungos. Viu três tipos de defensivos agrícolas, os inseticidas, os fungicidas e os herbicidas. Viu que esses defensivos podem selecionar populações resistentes e, por isso, devem ser usados com muito cuidado. Conheceu ainda algumas técnicas que diminuem os problemas causados às plantações e evitam danos ao equilíbrio ambiental. É isso aí. E também é bom ficar muito atento, porque os cientistas estão sempre fazendo pesquisas para encontrar novas soluções contra as pragas. Bons estudos e até a próxima. Ô tio, olha só o que eu encontrei aqui. É. Tchau. 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 Tchau.